Beleza, pessoal! Olha só o jogo que eu tô jogando aqui hoje, ó! Road Simulator 3 Simulador de Cabra! Tá bom, menina! Daqui é o que é, Skyrim! Vamos começar aqui! É, foi pro corpo, atropelou o cara e foi pro corpo! Oxe, atropelou a outra aqui! O cara tá atropelando todo mundo! É verdade! Olha só isso, até esse jogo aqui é dublado, mas os jogos da Nintendo não é! É super cool! Rapaz, a cabra é dura, ó! Olha o jeito que ela anda pro lado aqui, ó! Iba! Tem como eu chifrar os pessoal? Iba! Se essa cabra tivesse jogado no Brasil, ó! Nós tínhamos ganhado o Hexa! Eita piga! Que dá choque! Iba! Olha o pneu! Sai daqui, Leitão! Vai lá, Rabicó! Eita aqui, ó! Se liga aí, ó! A porta aqui se abrindo! Tá abrindo junto! Apa, mano, ó! Se ligue aí, ó! Na minha cabra, ó! É a cabra-aranha, ó! Cabra-aranha, cabra-aranha! Aonde está a cabra-aranha? Cabra-aranha, cabra-aranha! Aonde está? Eita porra, morreu! Que diabo é isso? Que diabo é isso? Você anda aí? Toma! E, ó, você tem que dar carinha neles, ó! Tem que cuidar bem neles, ó! O cara ficou preso na minha língua! Bora levar ele pra passear! Vem, cachorrinho! Bora levar o cara pra passear! Vem, cachorrinho! Como é que vai levar o cara? Não, não! Eu perderei o meu cartão! Olá, diga olá! 5 dólares! Estão bem? Uhul! Se preparamos aqui pra feira! O que diabo? Oh, caramba! Ah tá, pessoal, se liga aí, ó. Você já viu uma cabra aqui de lixo, ó? Aqui, ó. Vem cá. Tá na hora da colheita. Cadê o cara bater o carro aqui, ó? Ele explode, cara, ele explode. Explore, ó. Daqui a pouco eu vou chamar o Dinho sempre. Então bora lá, toca a música de sobrenatural. Carry on my way one time, don't give me so in a sun time. Já tem que ser. Don't cry, go more. Rapaz, já tem força, ó. Puxando o trator com a língua. Vem cá, vem. A cabra aqui tem a força. Gostei de ver, gostei de ver. Vem cá, vem. Distraído. Roubar veículo. Vambora roubar... Eita! Ó, deu o carro no cara, ó. Daqui é um GTA de cabra. Agora sim, ó. Conhece o Alomoso? Ele está construindo um foguete. Conhece a minha cabra? Não, né? Ela já manda carros pra rua. Ó lá, ó. Rapaz, peraí. Antes de acabar esse vídeo aqui, eu vou mandar esse cara aqui pra lua. Vem me atropelar aqui de novo. Vem, vem, vem. Quer ver o que é mais forte? É seu carro ou meu chico? Peraí, isso daí não saiu muito bem não, né? Bora ver quem é mais forte. Seu carro ou minha cabeça? Volta aqui. Tudo me atropelou? Ai, pega. Ih, ah! Pá, pá. O carro explodiu. Viu? Vem me atropelar de novo, vem. Ó, a cabra de fogo. A cabra de fogo é elétrica. Cabra de fogo é elétrica botando o terror da cidade. Com seu estímulo superior. Ai! Morri. Help! Morri. Help!